Rio do Sul tem 20 dos 25 bairros alagados, são mais de 18 mil pessoas atingidas. Olha, o Oswaldo Sagaz e o Alexandre de Oliveira, nosso cinegrafista, percorreram a cidade e mostram pra gente agora a situação como está em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. A terça-feira amanheceu sem chuva em Rio do Sul, mas pelo menos 20 bairros continuam alagados. As aulas estão suspensas na cidade. Os abrigos ainda recebem as famílias. São mais de 18 mil pessoas fora de casa em Rio do Sul. A dona Laci é uma delas. Está no abrigo há mais de uma semana. Quando a água não abaixa, ninguém não vai embora. Eles não deixam mesmo. A senhora social falou que quando a água não abaixar, não é pra ninguém sair daqui. As famílias que estão nos abrigos ainda precisam de ajuda. A Secretaria de Assistência Social está recebendo os donativos. Os principais itens são colchões, travesseiros, lençóis, alimentos, água, leite. Mas enfim, ajuda também que você possa fazer ao seu vizinho de estar acolhendo ele nesse momento também é importante. São pelo menos 20 bairros aqui de Rio do Sul que já estão com alagamentos. O pessoal que mora nas casas mais altas, o pessoal acaba se preparando. Caso o nível do rio continue subindo, aí não tem jeito. O pessoal tem que sair de casa. O Sr. Robson está monitorando também com a sua família porque se continuar aumentando, tem que sair de casa, Sr. Robson. Se continuar aumentando, tem que sair de casa. Com 12 metros e 20, entra dentro de casa e a gente tem que sair. Mas até lá a gente vai permanecendo aí. E sempre que chove forte, o pessoal fica assim, no alerta? É, fica no alerta, né? Porque aqui é uma área baixa, sempre pega água. Então a gente fica sempre ligado, né? A gente vai entrar numa das casas que o pessoal está se preparando. Eles colocam, dá pra ver já ali, ó, a máquina de lavar já pra cima. Então toda a mobília, todo o material que pode ser salvo, o pessoal já deixa separado porque se chover forte, o pessoal tem que sair o quanto antes. Depois de 2011 é a primeira vez que a gente sai mesmo, né? Porque a gente ficou preocupada com a rapidez que estava subindo a água e tal. Mas agora a gente, de uma vez por todas, porque a gente bota os móveis ali na laje, né? E até os móveis na laje a maioria a gente tirou e levou pra abrigo porque, né? Tá complicada a situação. O governador Raimundo Colombo esteve esta manhã em Rio do Sul. Segundo ele, as obras nas barragens do Alto Vale ajudaram para que o impacto com as inundações fosse menor. Com estas obras nós minimizamos em no mínimo dois metros a enchente, né? Porque a barragem segurou as duas, as três barragens estão segurando bastante. Isso tem um efeito muito forte também em Blumenau. Agora tem outras barragens que estão programadas, alguma delas sofreu uma reação por parte da comunidade, ficou com medo, pequenas barragens que se já tivessem sido feitas, elas teriam colaborado muito, né? Na redução, no enfrentamento dessas enchentes. Elas precisarão ser feitas. Nós temos o projeto, temos a condição de fazer. Agora vamos retomar a conversa com a comunidade pra ver se há aprovação deles.